Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! E no vídeo de hoje nós vamos falar da minha querida cidade do coração que é Socorro, que fica no interior de São Paulo, aproximadamente 130 quilômetros da capital paulista e eu chamo a cidade de Socorro de minha cidade do coração porque eu me casei com socorrência, né? O meu marido Clayton é de lá, então pra você que já acompanha os vídeos de viagem aqui no canal há algum tempo já viu o Clayton nos vídeos, às vezes ele participa, né? E aí o que acontece, pessoal? A gente tá casado há 14 anos e desde então a gente vai pra Socorro visitar a família dele pelo menos mês sim, mês não. Então, eu me encantei, eu descobri os encantos, os pontos turísticos, as belezas não só de Socorro, mas de toda a região porque Socorro faz parte do Circuito das Águas Paulista e também é conhecida, pessoal, como Cidade Aventura porque ela é cortada pelo Rio do Peixe, então assim, por lá você vai encontrar muitos locais pra praticar tirolesa, boia cross, raft, então assim, nesse vídeo eu quero te indicar 5 locais pra você praticar esportes de adrenalina, de aventura na minha querida Help City. E se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito prazer o meu nome é Érica e o meu apelido é Kika e aqui nesse canal você terá muitas dicas de turismo além dos meus vlogs de viagem, viu? Então aproveita o momento, ajuda este canal a crescer cada vez mais se inscrevendo e lembra também de ativar aquele sininho de notificações pra sempre que eu passar por aqui o YouTube te avisar, tá bom? E claro, né? Se gostar do vídeo já vai deixando o seu like, o seu joinha que é muito importante aqui pro canal, tá bom? Agora sim, eu vou começar a te indicar os parques de aventura lá de socorro e o primeiro deles se chama Parque Auí Mauê O Parque Auí Mauê fica no caminho turístico do Rio do Peixe e possui total estrutura para o visitante passar o dia com todo conforto e segurança com estacionamento, vestiários com chuveiros, cascata com água mineral e muita natureza Ah, você pode levar o seu pet O parque oferece vários combos para o The Use É só escolher o que mais lhe agrada E as atividades por lá são boia no lago, rafting, quadriciclo, caiaque, stand-up, tirolesa e trilhas E na hora do almoço tem o restaurante às margens do Rio do Peixe Perfeito pra quem gosta de uma deliciosa culinária da fazenda E o segundo local é o Cango Jungle Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês, tá bom? O Cango Jungle é mais um parque em socorro que ocupa uma área de 22 mil metros quadrados pra você se aventurar no Rio do Peixe Lá você pode praticar rafting, voar nas tirolesas, fazer arvorismo, explorar trilhas de mountain bike praticar arco e flecha, passear de quadriciclo e ainda relaxar na piscina cercada pela exuberante natureza Você pode pagar por atividade que quiser Ou escolher um pacote com algumas atividades E pra repor as energias, no Cango Jungle tem também restaurante que serve desde hambúrguer a uma refeição caseira muito típica E o terceiro, pessoal, é o Parque do Monjolinho que também é um ótimo local pra você passar o dia com a sua família e, claro, praticar alguns esportes aí de aventura Outro local pra você praticar o turismo de aventura em socorro é no Parque Monjolinho São várias atividades pra você e sua família fazerem por lá como trilhas, arvorismo, circuito de três tirolesas e muito mais além do rafting pelo Rio do Peixe e até massagem você pode fazer por lá, viu? São vários combos de Day Use pra você escolher de acordo com cada atividade E a estrutura é completa com estacionamento, restaurante, vestiários e você também pode levar o seu pet E o próximo é o Mundaka Parque de Aventura Este parque fica nas margens do Rio do Peixe bem ao lado das corredeiras e por lá tem toda a estrutura pra você se aventurar com conforto e segurança com restaurante, redário, estacionamento e banheiros com chuveiros quentes Lá você pode praticar rafting, trilhas, stand-up, caiaque e passeio de quadriciclo Você pode pagar por atividade ou se preferir no Mundaka tem vários combos pra você escolher Lembrando que é importante reservar por WhatsApp ou pelo site pra garantir a sua vaga E é claro que eu não poderia deixar de te falar uma opção pra você que vai pra socorro com crianças que é o Campo dos Sonhos Também tem vídeo aqui no canal e eu também vou deixar o link pra você assistir Este parque é pra você curtir com a família toda pois tem atrações pra todas as idades No Campo dos Sonhos você pode se hospedar com pensão completa ou passar o dia pagando um valor e realizando várias atividades como por exemplo arvorismo, tirolesa, cavalgada, pedalinho e muito mais E no Day Use ainda está incluso almoço e café da tarde Por lá tem também vários animais onde se pode apreciar e alguns deles até interagir alimentando na mão É um lugar perfeito pra curtir um dia na fazenda bem perto de São Paulo Bom, e se você tem interesse em conhecer não só a cidade de Socorro mas o Circuito das Águas Paulistas saiba que aqui no canal está assim de vídeo tem muito conteúdo bacana daquela região Eu vou deixar alguns links pra vocês de alguns vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse em assistir, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo e até o próximo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!